Bom, para finalizar, é claro que a gente vai falar um pouquinho da fisiologia comparada, comparar os diferentes seres, os animaizinhos. Então, você já reparou que o seu sistema é chamado de fechado, porque o tempo todo o sangue está dentro de um vaso. Ele faz as trocas por conta daquele capilar, mas existem seres que têm o sistema circulatório aberto, os artrópodas, a maioria dos mulúsculos, e olha só, o sangue sai do coraçãozinho dele, que não é bem um coração, é um vaso contrátil, e ele banha o tecido do corpo todinho do bichinho e depois ele volta para cá. No sistema fechado, como é dos vertebrados, de um polvo, de uma lula e de uma minhoca, ele fica o tempo todo dentro de vasos, porque tem o capilar. Então, é um sistema aberto ou fechado. E aí, isso aqui nós já batemos um papo, dentro dos vertebrados, que são todos sistemas circulatórios fechados, nós temos a circulação dupla, que você já viu, completa, que não tem mistura de sangue, que você já viu, é o seu, que é de mamífero e de aves. Exatamente o que a gente já bateu um papo. Mamífero e ave, pouco te mostra uma diferença na ave, mas é a mesma coisa. Mas nós temos outros tipos aqui. Então, vamos dar uma olhada neles. Primeiro de peixe, mas simples de todas, por isso que ela é chamada de simples ou única. Quantos círculos você está vendo aqui? Um, muito bem. Então, ela é uma circulação única. Veia, átrio, ventrículo, artéria. Certo? Vai para a brânquia do peixe. Na brânquia, sangue venoso, sangue oxigenado, hematose. Sangue oxigenado vai para o corpo todinho do peixe. O peixe vai lá, consumiu oxigênio, sangue venoso, volta para o coração. Circulação simples. Tranquilo, né? Tranquilo. Então, só tem uma circulação, coração, brânquia, corpo todo, coração. Tranquilos? Bom, aí, nós já vimos tudo isso aqui, né? Vamos passar lá, vamos direto agora para os nossos amiguinhos, os anfíbios. Sapinho, salamandra, rã. Ele tem dois átrios e um ventrículo. Você viu que o peixe só tinha um átrio e um ventrículo. Aqui tem dois átrios e um ventrículo. Então, bem parecido com o que você aprendeu comigo agora. O sangue venoso entra no átrio direito, sangue arterial no átrio esquerdo. Uma das diferenças é que a hematose acontece no pulmão do sapo e também na pele. Agora, o que é interessante, um ventrículo só. Então, o sangue venoso e o sangue arterial, nesse um ventrículo, pode ter uma mistura. E essa mistura, por isso que a gente vai chamar que ela é dupla, tem duas circulações, mas ela é incompleta, porque tem mistura. A gente sabe, hoje em dia, que tem muito pouca mistura, mas os vestibulares acabam cobrando ainda assim, então vamos deixar desse jeito. E aí, a gente tem coração de réptil. O de réptil, muito parecido com o do anfíbio, só que o ventrículo, ele é quase todo dividido. Mas ainda tem uma misturinha aqui, igual aquela síndrome do bebê azul lá que eu falei. O ventrículo não é totalmente dividido, então ainda pode ter mistura. Por isso que é chamado de dupla, são duas, você está vendo aqui, mas ela é incompleta. De novo, hoje em dia a gente sabe que praticamente não tem mistura, mas vamos manter o mais tradicional aqui, para você mandar bem lá no vestibular. Dos crocodilos, que também é um réptil, mas o coração dele é totalmente dividido. Mas ele tem uma misturinha aqui, nas duas artérias, que chama forame empaniza. mistura um pouquinho de sangue, então a gente também vai considerar que ela é incompleta. Essa mistura, o que tudo indica, serve para uma adaptação ao mergulho. Beleza? Bom, e aí, as aves, mesma coisa de você, dois átrios, dois ventrículos, totalmente divididinhos, e tudo igualzinho, mesma coisa de você. A única diferença é que a horta da ave está curvando para o lado direito, e a sua curvaria para o lado esquerdo. Fora isso, igualzinho a sua, podia ser um desenho de uma ave aqui, ou poderia ser você. Dupla, completa. Beleza? Tranquilo? Isso aqui é só uma comparação. Então, peixes, simples, um átrio, um ventrículo. Amfíbio, dupla e incompleta, dois átrios e um ventrículo. Répteis, dupla e incompleta, dois átrios e um ventrículo parcialmente dividido. Crocodilo é todo dividido, mas ainda tem mistura. Ave e mamífero, dois átrios, dois ventrículos, que a gente estudou com bastante detalhe até agora. Tudo bem, pessoal? Então, é isso que a gente tinha para falar de coraçãozinho para vocês. Até a próxima!